A Polícia Civil do Piauí está nas ruas em três cidades na manhã desta quinta-feira para cumprir mandados de prisão relacionados à compra de veículos, utilizando meios fraudulentos para obtenção de crédito bancário em nome das vítimas. Os alvos dos golpes eram selecionados mediante promessa de emprego. Quem detalha o trabalho é o delegado de repressão aos crimes de informática, Humberto Mácula. A operação de hoje, chamada Imago, que significa miragem, consiste na promessa falsa de um emprego que os criminosos faziam e a partir da obtenção desses documentos das vítimas, eles financiavam veículos sem o conhecimento daquelas. Nós estamos deculagrando agora essa operação, foi uma investigação que iniciou ano passado, em 2022, desses alvos, são alvos aqui em Teresina, alvos em Timor, alvos em Fortaleza, no Ceará. A ação policial foi desenvolvida também pela Polinter, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e Gerência de Polícia Especializada. Os presos estão sendo levados nesta manhã para a Polinter aqui em Teresina e ainda hoje a gente vai trazer informações ao vivo aqui no Notícia da Manhã sobre este caso.